Fala galera, Douglas Akshaw, passando aí pra falar um pouco da minha próxima luta que acontece sábado agora, dia 1º de agosto, no maior evento do Brasil que é o SFT, o MMA, falar um pouco desse camp que a gente fez, eu e minha equipe, apesar dos contratempos nesse período de pandemia, a gente conseguiu treinar bem, tô bem treinado, tô bem preparado, foi um camp bem inteligente, bem focado, agora já estamos no processo de desidratar, tirar o resto do peso, sexta-feira é a pesagem e sábado é guerra, sábado é treta, então, tipo, acompanha aí pelo YouTube do evento, entendeu? SFT MMA e também ao vivo na Band, demorou? Deixar um salve aí pro meu amigo aí, Rafael Lavô, pra galera do território do Piniquim, que tá sempre acompanhando aí e não perde não, assiste aí que vai ser treta, viu? Akshaw tá treinado, Akshaw tá bem, tá preparado, só força, hein? Ei!